Adriano Lopes. Adriano Lopes, seu menino danado. Você vai ser o perfil da revista profissionais do ramo do laço! Adriano, o que é isso? Por que você tá pulando que nem um macaco? Valeu pela força, mas não vai dar. Pra participar desse Festa Jovem Tudo Tim, tem que ter uma música inédita. Eu não tenho nenhuma pronta. Inventar ou não é? Música não se inventa, minha filha. Se compõe. De qualquer modo, sua irmã está certíssima. Ô, Guguinha, você tem tanta inspiração, meu filho. Eu tenho certeza de que você pode escrever a música vencedora. Até amanhã. É. Gente, não é assim. A inspiração não vem de uma hora pra outra. Tem que transpirar. Anda, Adriano, fala. O que houve? Você tava... Você tava pulando feito um doido? Doido não. Doido não. Doido não. Doido não. Eu estava apenas extravasando a minha energia. É. É. Eu estava promovendo uma catarse da minha alegria. Era isso. Sei. E você não quer dividir comigo assim o motivo dessa catarse? Claro que eu quero, pai. Minha coisinha. Minha pequena petúnia. Beatriz, Beatriz. Oh, Beatriz. A revista Profissionais do Ramo acabou de agendar uma entrevista com o diretor do Múltipla Escolha Ernesto Ribeiro. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu sempre quis aparecer nessa revista. É uma grande vitrine pra qualquer educador. Que máximo. Então, então, olha só, Beatriz. Eu ouvi só um pequeno mal-entendido, não é mesmo? Porque... Eles querem entrevistar o diretor do colégio. Então, é. Quem vai dar entrevista sou eu. Amor, amor, escuta isso. Saiba como descobrir o duende que ilumina seu caminho. Vamos descobrir o seu? Amorzinho, vamos deixar isso aí pra outra hora, vai. Andréas, não. Eu sinto que você está super apegado à matéria ainda. É bom que aí o duende vai te ajudar na sua trilha espiritual. Tá, tá bom. Então, dá um beijinho aqui, vai. Tive uma ideia. Tive uma ideia, Andréas. Eu vou te levar no Haramashi Rakesh Kailash. Onde? Amor, Haramashi, ele é um místico, tudo de bom. Tem uma aura que você não vai acreditar. Ah, eu não mando esse cara aí, não, né? Poxa, Andréas. Você gosta de mim ou não gosto? Ah, tá bom. Você é minha primeira dama e vamos nesse tal de... Haramashi. É, nesse maluco aí, tá. Aham. Quer dizer que eu sobrei nessa entrevista. É, sobrou. Quer dizer, veja bem, a revista, né, essa revista maravilhosa, profissionais do ramo, ela quer promover um perfil com o diretor do colégio. E um perfil, como você sabe, só pode ser de uma pessoa só. Adriano, não quero saber. Eu não quero saber. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de respeito. Isso é exclusão profissional. Ô, Beatrice, ô minha bonequinha, não fica assim, tá? Olha, eu prometo, meu amor, eu prometo que eu vou citar o seu nome inteiro na reportagem. Ah! Pois fique sabendo, senhor Adriano, que eu não preciso das suas migalhas, tá bom? Faça o bom proveito do seu perfil. Mas eu vou arrasar nesse feste jovem tuduti. Ah, meu filho, porque eu não sou só passarinho pra ficar cantando, não, entendeu? Eu quero compor. Eu quero assim, ó. Eu quero passar uma mensagem pra esse bando de fubá. Sei. E você lá sabe compor, Yasmin? Claro! Débora, você tá por fora. Bem, você não tem noção da ideia de Deusa que eu tive, não. Sabe, eu pensei assim, pegar uma música e intercalar palavras em inglês com palavras em português. Entendeu? Fica muito chique quando no meio da música, assim, você joga um português, joga um inglês. Então tá, então mostra pra gente. Agora? Ah, tá. Mas assim, eu vou mostrar só o refrão, porque eu ainda não fiz tudo, entendeu? Tá, vou cantar. É mais ou menos assim, ó. To best, to best, to pink. To yellow, to blue, to roxa. Ah, meu Mácio, impressionante. Não é impressionante como eu sou uma artista multiuso, super versátil? Impressionante como você compõe mal, Yasmin. Deixa pra quem sabe, por exemplo, o meu gatinho aqui. Você vai se inscrevendo, vai? Não, não, Débora, pra mim não dá. Tem que ter uma música inédita. Ué, não! Por que você não escreve uma das músicas que você compôs pra mim? Não, porque a gente já tá, sei lá, uns meses juntos. Deve ter escrito várias músicas pensando em mim. Oi, Angelina. O que você vai fazer aqui, hein? Conversar? Eu preciso te explicar o que aconteceu ontem. Você não precisa me explicar nada. Agora se me dá licença que eu tenho o meu. Por favor. Eu preciso que você me escute. Tchau, tchau. Tchau, tchau.